Fala galera do canal aqui fala que policia trazendo mais um vídeo e vídeo trazendo aqui trazendo aqui é qualquer chamado aqui é uma novidade aqui né que é canal alexatgames e hoje eu vou trazer uma novidade aqui pra vocês aqui no discurso na verdade não tô aqui com a internet né galera que é uma imagem né porque eu sou o lugar que eu tô gravando internet né tal tá com internet né e hoje aqui mostrando essa imagem aqui ó que né no grupo lá no discurso né tal né né ainda foi né bitinho de julho né que ele publicou né esse negócio aqui do noite né ele postou aqui né sobre vídeo do super caixada dos dois né aquele jogo que eu tô fazendo aqui na série e tal né muito mais aí tal e coisa e aí né eu tô fazendo aqui no canal né se você quer assistir todos os episódios aqui desse jogo né então se você apertar lá tal nem feito do episódio e tal eu tô fazendo aí né para chegar em quatro episódios né que vocês verem o que vai acontecer esse aqui lá tal muito mais que eu com a bênção lá nem é e o vídeo de hoje aqui tá trazendo aqui uma coisa muito da hora mano e hoje aqui né o fã game nem de super caixada dos dois né porque esse fã game que tem uma fotozinha né e também foi isso para o quadro a dois e fez um aqui uma consta loop né consta loop né disso de alex wally e shwind e o bruxo né tal o que é construiu que vai ser que vocês podem fazer um próprio customizado né tal você pode fazer muito mais aí nessa tela é tipo isso né então e falando disso aqui aqui eu vou entrar aqui na pastas aqui né tal né no restos mostra aqui como você pode botar construiu que muito fácil e depois ficar falando aí a ensina aí aqui na tv você me ensinou no vídeo tal então vamos lá aqui e vir rápido vai ser aqui tutorial bom galera eu tô aqui no restos flores né tal os arquivos né se você tem se você baixar na descrição né Itatube tá atualizado né e tem muito mais aí então a primeira coisa você apertar essa barrinha aqui né para apertar muito esse nível às vezes né né galera tal você vai aqui um doido né você baixou aqui ó e esse trota aqui ó galera aqui ó é essa aqui né você segura aqui essa e essa e essa né você vai pegar essas pastas e aqui né tal você aperta aqui mais né para ter que mover né galera agora eu vou te falar uma coisa né agora quando atualizou né tal eu acho que se fala para vocês que né o o 2.1 é que meu é essa nova versão aí que é chamada 2.0.2 né porque né não sabia que tinha lançado essa versão né tal você que lá né ela tinha lançado logo 2.1 2.2.0.1 né só que aí todos eu bem rápido 2.0.2 mano né é o do longe desse do supermerco jogadores 2.0.2 né tá na descrição vocês baixar aí tá muito mais agora galera não é mais livros agora que você tem que botar galera agora é agora é agora é supermerco jogadores tá vendo galera tal né para criar essa pasta aqui você tem que ir na pasta de né você tem que ir na parte de criar níveis lá né depois você sai do jogo né você vai ver o que é essa pasta aqui né tal você vai precisar de mais de essa pastazinha aqui ó galera ó níveis tá vendo né que tal tem as coisas aqui né né galera tal né você pode apagar né mas antes de apagar galera você tem que excluir vou galera tal né vamos vamos aqui é vamos aqui a parte dos supermerco jogadores né aqui você não vai encontrar nada né isso aqui é outra merda né vocês estão vendo né você vai precisar aqui né então é aqui ó aqui você vai que me custou né tal né e aqui tem dois galera custou chá que custa de que mesmo custa de personagem né sei que lá do produto e aqui é de música né você apertar aqui e apertar aqui ok pronto né já tá lá né é extraído movido sei que lá né eu construí o que né o priorizado né priorizado né custou custou up né tal né o poder né tal de personagem e agora vamos entrar aqui no jogo para ver como é né conferir aqui essa textura não textura não custou up né né textura não vou galera então vamos lá galera já carregou aqui você está ouvindo né galera e tal né pressionando aqui os créditos né deixa eu baixar aqui tá mostrando as coisas aqui né galera tal né muito mais aí né galera é vamos ver aqui né para você ver que tá já botou as coisas né galera tá muito mais mais né se você pode ativar a bolsa de opções né então não precisa ir para aqui né claro né se quiser para ativar a bolsa né então tiver aqui no modus extra né e vai quem criar criador de níveis né eu aperto aqui criar nível não aperto aqui não né e aqui está nessa partezinha não mudou nada porque é o custou up né quer dizer esse é o poder costumar também se esconder aqui garante e por isso né galera a gente para ver o poder customizado né né como textura nega de motos blocozinho aqui né para né primeiro boteco blocos e aqui né aqui pronto para ver aqui você aperta esse botãozinho aqui né esse aqui é o último né e tá aqui ó tá vendo galera você apertar nessas partes aqui galera para vocês viram né tal né galera aqui eu tenho do brutus aqui né tá mostrando aqui para você tem aqui do brutus e tem aqui do óleo e tendo swing né swing né tal e tem que o alex né o personagem principal que eu também tem uma liga aqui né que eu vou ter aqui minutos olhe swing alex né vou ter que certo né eu vou ter dois ele do óleo o ataque é o olho a versão é porque tinha a versão antiga ali que eu baixei negra tal vamos ver que está aqui jogar a galera ó para cá mano o que vocês costumam e mano aqui vocês viram aqui ó eu peguei aqui nesse aqui ó daqui é do brutus né galera eu conheço personagem né porque eu joguei um super casta dos dois o primeiro né já conheço personagem também até uma animaçãozinha baixando mano que da hora mano né também tem esse aqui também ó né ele tem do óleo né o personagem que que ele voa né só que não faz as coisas porque é o custo é é um poder customizado né você pode né botar aí né e tem esses dois aqui esse chapéu que eu conheço né esse daqui é do suíde galera aquele gato azul né eu tô fazendo aqui na série né do super cadastro dos dois mano né o do lanche desses desse desses postulopes aí nem está tudo na inscrição aí né e recomendou vocês também galera e traz inscrição aí né o transcrição e traga o grupo aí na oficial do discurso do comparadores né que os né às vezes esse caso cd aí tá dependendo de hoje e tal ele bota tudo lá discurso né sei lá que lá né sei lá né tá para aqueles que não tem os jogadores eu vou botar aqui a inscrição né então você baixar aí né mas recomendo muito no discurso de cara se você quer baixar a versão mais mais ciente nesse que lá ou se você procura de quatro jogadores mesmo ele fala que pode ter a versão recente desse claro né versão né é nova versão aí né com quatro jogadores logo à vista também né só sempre com o coração né é tem aqui também do que mesmo tem também que o alex né galera tal o pessoal é principal né que também te mostrar né galera tal né é só tem só isso para mostrar mesmo né galera os personagens aqui né super cadastro dos dois para que super 4 jogadores aí até que eu vi também que os caras também fez até um thriller né galera tal né eu não no canal aí cartão dores nesse é um dos caras desse claro esse cara aqui ou outro né que fez um trilha né né eu vou deixar oito na inscrição você viu o trilha ele se quiser né do de né do super casta dos dois né de super 4 jogadores mano é não vou mostrar aqui agora né galera porque né só tô fazendo só isso né porque né tá ficando pesado aqui né infelizmente né porque com os jogos aqui né joguinho né é eu toque eu toque o sac night aqui né aí tá difícil de baixar aqui se não pedir minhas coisas não tem que esquecer de salvar mano que eu sou burro né é galera é o vídeo de hoje mostrando aqui o coste europeus né do super casta dos dois aqui para super mario quatro jogadores é o 2 ou 1 né galera é se vocês gostaram aí deixar o seu like inscreva no canal de as notificações para não perder vídeos não galera e falou até o próximo vídeo e fui ele é e aí